Música Hoje eu volto, volto ao Senhor Não há vergonho Me importa Que esse desce em diante Não há vergonho Me importa Que esse desce em diante Não há vergonho E a calma Na hora que esse desce em diante Não há vergonho Pois a calma É cura Jesus Patrícia Aleluia Não há vergonho Não há vergonho Não há vergonho Ouvi brassicam hell Amém. Amém. Amém.